Então, vim aqui pra fazer mais um shake pra nós, né? Pra fazer, pra combate à obesidade, gente. Eu tô tentando ajudar as pessoas da melhor maneira possível. Então, o que eu puder passar pra vocês, eu vou passar, tá? No meu tempo, na minha hora, que der certo, tá? Espero que vocês aproveitem de alguma maneira as coisas que eu tô colocando lá. Gostaria muito que vocês pudessem lá se inscrever no meu canal também, que vocês vão me ajudar de alguma maneira, tá bom? Porque é muito bom a gente poder compartilhar aquilo que sabemos e passar pra frente, né? Pra ajudar outras pessoas. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço muito, tá? Sou muito grata por ter vocês comigo, tá? Eu já fiz bastante pratos diferentes, comidas diferentes. Só que eu ando precisando de ajuda pra poder postar os vídeos, tá? Então, por isso que tá meio devagar. Mas assim que der, eu já vou postar todos com coisas diferentes pra vocês, poder fazer em casa a sua alimentação de vocês, pra ajudar na obesidade, no combate à diabetes, as coisas. Porque essas comidas que eu tô fazendo agora, todas são boas pras duas coisas, né? Porque, de alguma forma, a obesidade, ela provoca diabetes, ela provoca artrite, artrose, né? O colesterol alto, triglicérides alto. Então, esse shake ajuda vocês também a baixar. Porque o gengelim, ele é muito bom pro colesterol e pro triglicérides, tá? Além de que tem colágeno, é muito bom pra nossa pele. Então, se a gente quer perder peso de alguma forma, melhorar de alguma forma, Então, eu tô tentando ajudar a mim também, né? Porque eu tô tentando melhorar eu também e a minha família, tá? Espero que dê certo pra todos. Então, vamos ao nosso shake, tá? Então, vamos lá, né? Hoje o nosso shake vai, ó. Dois limão, tá? Um copo de água, uma xícara de berinjela, uma colher de gengelim, uma colher de açúcar mascavo, tá? E uma colher de mel, tá? Tudo isso, gente, é ótimo pra nossa saúde, tá? Então, se vocês fizerem direitinho e tomarem meia hora antes do almoço, da janta, eu garanto que vocês vão ter resultado, tá? Então, torço o que vocês façam e aproveite bem, tá? Então, vamos lá. Vou pôr a berinjela. Eu uso muito pouco gelo, gente. Eu uso mais água natural, tá? O limão, dois limões, o açúcar mascavo, o gengelim, e o mel, tá? Nós vamos colocar uma colher de mel. Esse mel tá tão lindo que dá vontade de comer puro. Tão lindo que ele tá. Vamos pôr a água e vamos bater, tá? Vamos lá. Gente, ó, não é pra coar nada, tá? Então, vocês batem bastante mesmo, tá? Que é pra tomar assim, ó. Tá? Desse jeito aqui. Sem coar, tá bom? Ó, que delícia. Que maravilha, né? Então, gente, ó, não esqueça de tomar meia hora antes, tá? Garanto que vocês vão ter resultado, se Deus quiser. Não esqueça de ir lá, dar o seu likezinho e o seu joinha lá e se inscrever no meu canal, tá? Sou muito grata por ter vocês comigo, tá? E que Deus abençoe.